E o Palácio do Planalto já não está mais cercado por grades. A decisão foi tomada pelo governo nesta quarta-feira. Depois de muitos anos cercado, o Palácio do Planalto ficou livre das grades e mais aberto para o povo. A decisão de retirar as barreiras foi do presidente Lula. Ele, a primeira-dama Janja da Silva e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, desceram a rampa do Palácio para conferir de perto como o espaço ficou mais democrático. Para o presidente Lula, a decisão é resultado da visão que o próprio governo tem da democracia, que deve ser um sistema político livre de barreiras entre o povo e a administração pública. Eu tenho certeza absoluta que a democracia não suporta grade. Eu vou conversar para ver a possibilidade de tirar da Praça dos Três Poderes, mas a Suprema Corte, quem decide é a Suprema Corte e o Congresso Nacional, quem decide é o Congresso Nacional. É que eu acho que é um exemplo para o Brasil. Nós estamos ou não estamos vivendo no regime democrático. Este grupo de agentes comunitários de saúde veio de Pernambuco para um evento no Congresso Nacional e teve a oportunidade de ver o presidente. Eles aprovaram a decisão. Agora, tiradas essas grades, a gente tem a liberdade. Isso para a gente foi uma emoção muito grande. Nós, brasileiros, precisamos ter esses momentos agradáveis e momentos que sejam, vamos dizer, que nos dão liberdade, né? A gente poder vir aqui, estar aqui nesse momento, poder ver que o Brasil, ele tem essa segurança, né? Para que podamos, como a gente pode dizer, estar livres, se sentir livres aqui nesse momento.